E aí Deveria não Mas eu sou louco Eu vou ocupar Perdiu Como? O Juca Exilou meu grave Toma um aí Thiago E aí 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 Eu sei a Era Moderna Ok Aqui, aqui. Obrigado. Compramos cartões. E vai. Parece que é um praterreano, tá bom? Seeker. É Prowess e, pelo caso, uma não criatura, ele ganha um F-Link. Então, o fim do turno. Peligoso. Ah, não sei o que você viu. Que tipo de deck você está jogando. Vou descartar uma aqui, tá? Tá bom. Aquífero? Aquífero. E pode jogar. Com a super missão, eu vou tentar fazer um Lembas. Trigger. Aceito o seu Lembas. Dois cards, tá? Vou jogar para o fundo. Deve jogar o Lembas. E vou declarar para o Jatete. Pode ir? E vai jogar o nome do Jatete. A gente vai jogar o trem. Não, não. É a gente vai jogar. E vai jogar o Lula do Jatete. E vai jogar o Jatete. É o que você está jogando. E vai jogar o Jatete. E vai jogar o Jatete. E vai jogar o Jatete. É isso aí. Pode jogar, quase eu vou tentar matar esse amiguinho aqui. Pode jogar, quase eu vou tentar matar esse amiguinho. Pode jogar. 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 Triste Um carinha desse então Já vou estourar a pista Simples sai, gente Fez? 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 Pode jogar Se a gente vir com a criatura O artefato está usando qualquer algo Vamos lá Asa de ataque Tá vindo dois, sete, oito Vou bloquear o gourmet Passa três, certo? Boca isso Descarta uma carta E depois eu ganho um de vida para cada carta que eu descartei Descarta uma e você vai ganhar um no caso Vai um, vai a treze Aí ele tem de upstart, tipo flashback, só que você descarta uma carta Pode jogar Sacrificar isso aqui Corta Funcionou ali Tenta fazer um buchuaca, irmão Que casa? É isso? Pode ataque? Pode ataque Dois Ele está cinco Bate tudo Ele está três Já está vindo em total Tá vindo dois, quatro, sete, dez Está indo Vou fazer o de upstart dele Uhum Grau dois Ok Ok Aí você ganha dois Dois Você vai a quinze E agora eu tomo dois, quatro, sete, dez Isso aí É cinco Consegui Consegui Ah, consegui não Vou fazer o leite Um Tá letrinho Você vai o美味 Pois é Nos cartazes Vamos lá Bebrando A orchestra Obrigado. Obrigado. Um dos... Um... Grave. Quantos não? Uma. Ah... Espera aí. Só com cinco, né? Sim. Tá. E você? E você? E você? E você? E você? E você? É isso Eu vou jogar pra 10, cara Vamos lá Vai Fazer um brainstorm Faça um brainstorm Quanto você faz mais no Cacete? Veja o que for favor aí na liga, quanto que tá, mano Você vai jogar more? Você vai comprar só porque você gosta? Pra fim de fevereiro, não é? Complicado, tá bom Vê, isso aí tá certo Vou jogar Vou tentar fazer um Seeker Tá feito Vai lá Ela faz duas coisas É... 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 Pode apagar uma onda, né? A mágica E a uma... Não, querendo... O deck Ou a gente tem permanência Ou a gente tem permanência Ou a gente tem um... Seja azul... Se a gente faz... O simbiota, né? Não, mas ó... Não, mas ó... Não, mas ó... Então, de repente se você fizer uma oferta, assim, uns 50, 60% eu posso ver... Que é do meu amigo Pergunta que é pra ele Você tem interesse em fornecer valor? Vai Passou? Entendeu Quatro reais? Meu Deus, eu paguei 70 a cada um No draw do turno, tá? Nossa, que triste Acabou Acabou os três Mente do turno Vou tentar com a sua permissão fazer um punho batedor farpado Trigger, trigger Ele entra com a Tolkien 2.2 e ele é um equipamento Acredito que para tem mais um, mais... Menos... Mais um, menos um No luxo Bom, então... Pode atacar Bateu... Não bateu Não traba, hein? Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Vinte e três Passa o... Tá quatro, né? Cada um Nossa E aqui? Sete Sete Vinte e três Vinte e três? Nossa, mano Que triste Eu lembro que eu paguei duzentos e eu até tá corto nesse set aqui, ó Nossa, que legal Quanto você ainda não? Peraí A gente... Já vem, tá? Quatro, mano Pode ir Tá, vinte e três Tá, vinte e três, né? Legal Reorganizou o Theoralkona, né? Beleza Deze Que ao tio Pau Vai acelerar Precita Pau Pegar Pode fazer um fixo amanhã sua corpo Hã? Tchau Vou tentar fazer outra trave. Deixe o turno, faz ataque. Eu vou tentar fazer um grintinho. Quando ele entra eu sacrifico, e ele a menos que eu devolva o artefato na minha mão. Fazia. Vou devolver a montanha para o meu irmão. Fazia. Bom, a volta está tapada, né? Tapada. Vamos no turno. Deixa o turno. A gente vai fazer o journey. É. Pode até? Uhum. Quatro. Dois. Perdão. Olha, a asta sem a preta, né? Então, quatro. Quatro. Olha, a quinze. Pode ir. Nossa, tá mal? Eu tenho uma só. Pode jogar. Vou estourar uma pista no passe, tá? Vamos no turno. Gasta logo a desquestão. Bateu? Dois? Dois. Tá. Eu vou tentar fazer um synthesizer. Tá aqui a vermelha. Na mão. Vai. O cara veio abençoado por ajudar. Olha que o deck nem é meu, hein? Dural dois. Oi? Ela não está aqui. Serpente. Serpente. Aqui. Dural do turno. Espera aí, deixa eu só voltar aqui uma coisa, vai ser essa, essa, essa... Eu gastei essas manas, tá? Eu não revelei o topo, então não teve nenhuma informação nova. Synthesizer. Pode de ataque? Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Obrigado. Não tem nada na mão, né? É. Nossa, que triste. Eu vou... A animação aí no sexto, não é dez? A animação aí no sexto. Eu vou... Vou arremessar mais um negócio 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 Vou arremessar mais um negócio